Comprometida a dois mafiosos vampiros, continuação criado pela Dani, vou deixar esse personagem vir aqui, se você tiver o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Nossa, ela faz muito abdominal. Senhora gatona, quero dizer, Diana, já tá na hora de acordar, hoje temos muita coisa pra fazer, os patrões já tá à sua espera, sem contar que a noite você tem um evento pra ir. É, eu sei, eu falo demais, eu vou calar a boca. Você já tá acordada? Eu acordo cedo, não consigo dormir até as sete horas, desde... desde? Ai, me desculpa, eu sou uma bicuda mesmo, sem problemas, eu vou tomar banho. E já vou pra sala ver as pragas. Não vai tomar café da manhã? Eu já tomei. Ah, que horas você acordou? Cinco horas. Uh, o quê? Ela é rápida mesmo. Eita. A cara deles. Xiii. Quem foi que morreu? A sua saia. Tá muito chamativa. Falando baixinho, ela tá me provocando. Eu vou esperar no carro. Xiii. O que deu nele? Judy, você tá bem? A cara dela vem... Droga, Diana. Ah, tô sim, senhora. A senhora vai precisar de alguma coisa? Ou separar alguma roupa pra quando você voltar? Pra hoje à noite? Ah, o que vai ter hoje à noite? Hoje temos uma festa pra ir. De negócios. Como você e a nossa noiva tem que ir com a gente? Hum... Eu vou querer sim, Judy, algo. Um suco de maracujá. Ou um chá de camomila. Se não, eu acabo com o seu chefe. A coisa aqui tá tensa. Xiii. A cara dele vem... Você tá me provocando. Talvez. Ah, o que foi? Cadê suas brincadeiras? Não brinca comigo, garota malvada. A cara da outra lá no fundo. Qual é o seu nome, garanhão? Meu Deus. Segurança. Escoito, senhora. Creio que você é o meu segurança. Sim. Sim, senhora. Ok. Beijo, Judy. Beijo, senhora. Garota malvada. Adoro brincadeiras. Tchau, Judy. Ah, tchau, senhor. Boa aula. Meu Deus. O constrangimento, meu pai. O que foi que rolou aqui agora? Foi pior que as minhas novelas mexicanas. Na escola. Meninas gritando. Ai, ninguém merece. Vamos vazar daqui, Scott. Ué, não vai ficar com a gente, princesa? Olha, eles estão ali. Eles são tão lindos. É sério? Pra mim, aguenta essas loucas? Não, muito obrigada. Isso me dá um tédio. Odeio estar rodeado de pessoas. Já tenho que aguentar vocês dois. Pragas do Egito. As meninas chegando. Boa sorte. Vamos, Scott. Então primeiro vem aqui. Me dá um beijo. Eu já mandei vocês irem pro inferno hoje. Estamos com vontade. Quê? Queremos saber. Se eles são delicados. Igual os seus lábios. Ou são selvagens. Igual suas palavras. Ah, claro. Quer levar um chute? E foi embora. Eita. Oxi. Quem é o gato? Ah, isso orienta, menina. Ele é o meu segurança. Ué, por quê? Ficou importante agora? Eu sempre fui, amor. Isso é verdade, amiga. Não é à toa que tem uns 20 te querendo. É, você não é... Não, não é só vaca. Me chama de feira. Sei de nada. Me respeita. Palhaça. Tá. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. O desastre que aconteceu na minha vida. Menina, fala logo. Lá vai. Eu sou a noiva daqueles caras. Eu tô no meio de duas loucas. Socorro. Acabou? Mãe, amiga, você é tão engraçada. Eu não sei de onde você tá achando graça. Eu só tô te dizendo a verdade. Você tá falando sério? Sim. Ana? Meu Deus, ela desmaiou, velho. Ai, nossa. Você é tão forte. Seu lindo. Ai, garota. Vamos embora, escute. Antes que a gente se queima com essa... Tocha olímpica. Mãe, achei o seu genro. Vamos casar. E ter dois hamster. Que perfeição. Ela caiu de novo. Meu Deus. Amiga? Sim? Qual é a sensação de estar noiva de dois? Dois deus gregos. Duas pragas você quis dizer, né? Amiga, não seja tão louvada. Mas ok. Me passa o WhatsApp daquele gato. Menina, sossega. Eu vou falar pra Dona Maria. Você tá louca? Ela come meus rins. Vai, vai, amiga. Você vai me ajudar com o meu futuro marido? Meu Deus, socorro. Eu tô muito com aquelas meninas que tem um guarda-costas gato. Que no final os dois ficam juntas. No caso, você tá no meu guarda-costas. Ai, sua bruxa. Não fala mais comigo, tá? E a outra escuta no túnel. Depois eu olho isso. Tem que ver se o cara não namora. É mesmo, né? Agora fica calada. Não aguento mais ouvir sobre... Nossa. Gente, vamos fazer um trabalho. Na biblioteca. Vou falar seus grupos. Diana, você vai fazer com o Thomas e a Darly. Que droga. A vida é tão injusta comigo. Boa sorte, amiga. Ih, é com os dois. Vamos, bela dama. Eu não sei porquê. Mas eu tô sentindo. Que você tá meio... No meio disso. Quem sabe. Tá, vamos logo. Hum... Então foi eles que armaram isso. Vamos nos separar. Depois voltamos aqui. Ok, princesa. Temos um problema. A nossa ex tá de volta. De novo? Sim. Ela tá fazendo boatos de que está grávida. De um de nós. Meu que não é. Nem meu. Ela nos traiu. Deve ser daquele cara. Ou talvez ela tá mentindo. Ela sabe que estamos noivos. O problema é que ela vai encher o saco. O principal é proteger a Diana. Depois olhamos isso. Sim. Vamos caçar esse livro rápido. Me... Que droga. Como é que eu pego isso? Que pequena. Cai fora, menor. Ih, chegou o outro. Acharam? Óbvio. Oxi. Uma rapaz. Do nada acabou a luz nisso. Cadê aquelas pragas? Xiii. Droga, esqueci o celular. Cuidado, princesa. Tá com medinho? Pra sua informação... Meu Deus. Esqueceu que a gente é vampiro? Você não sabe o quanto estamos doidos por você. Não brinca comigo, garota. Vocês querem que eu acabe com vocês? Para de ser malvado. Você quer brincar? Que os jogos comecem. O que que aconteceu aqui? Eles estão com sono. E dormiu aí. Que viagem é essa, véi? Continua. Como vocês viram, a Isdris está no colégio. Então, provavelmente, ela vai armar alguma coisa. É... Não sei. Vamos ver aí na continuação, beleza? Então, quero saber se vocês querem que eu continue. Comenta aí embaixo. Não se esqueça de passar no canal da criadora da Danilin. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de vocês lá, que é muito importante. Vai lá, deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que vocês tiram. E até o próximo vídeo. Fui!